Com a atenção, foi dada a partida para o segundo páreo, partida boa, Gilares e Mídia Digital, Gilares apanhando, Mídia Digital com Joquequeta em segundo, lá por fora, passe livre, quadro em terceiro, em quarto, Ice Storm, na quinta, colocação, Catu, em sexto, Pena Máximo, em sétimo, Daz, o Leire, oitavo e Poranga, passam para o final da reta, aposta, Gilares com dois e três, Mídia Digital em segundo, Catu e quadro em terceiro, Ice Storm, em quarto, em quinto, lá por fora, vai aparecendo, passe livre, entram pela variante, Gilares, a ponteira, dois e três, Mídia Digital, quadro em segundo, passe livre, em terceiro, Ice Storm, em quarto, Catu, em quinto, em sexto, Pena Máximo, em sétimo, Poranga, pisar a seta dos quinhentos, Gilares, a ponteira, Mídia Digital, quadro em segundo, passe livre, em terceiro, Daz, o Leire, em quarto, contorno na curva, chegada, entram pela reta final, lá por dentro, Gilares, a ponteira, Mídia Digital, por fora, mais próxima, quadro em segundo, cá por fora, passe livre, em terceiro, em quarto, Daz, o Leire, o joque de Mídia Digital, olhando para trás e avança por fora, Gilares, tem meio corpo, cabeça, avança, Mídia Digital, do jeito que vem, vai lutar pela primeira, vai tentar na primeira, vai livrando cabeça, pescoço, levantarem, vai avançando, passe livre por fora, na luta, pela segunda, na ponta, Mídia Digital, passe livre, embalou por fora, Tomás, na segunda, Mídia Digital, tem meio corpo, um corpo inteiro, meio corpo, cabeça, bela direção do Virgil, cruzam a faixa final, primeiro para Mídia Digital, segundo para passe livre, depois de Poranga, Pina Máxima, Gilares, da Juleia de Catui, a Estorba, o resultado do segundo páreo, que acaba de ser disponível.